Após sofrer agressões da mãe e da madrasta, Kathleen de 6 anos veio a óbito. Kathleen Vitória Oliveira da Rocha, de 6 anos, morreu no último sábado na cidade de Porto Real, no Rio de Janeiro. A menina estava internada após ter sido agredida por 3 dias pela mãe e pela madrasta. A polícia informou que a criança sofreu agressões das duas mulheres, de 27 e 25 anos, que confessaram as agressões a Kathleen. Os nomes das mulheres não foram revelados. Kathleen foi vítima das agressões físicas e ainda foi submetida à falta de comida, pois não deram alimentação à menina. Internada, a criança não resistiu e faleceu.